Se a vida da pessoa que você mais ama dependesse de você vencer, imagina que a pessoa que você mais ama, a vida dela, depende da sua vitória. Nessa hora, meu filho, um herói vai surgir, se ele existir, dentro de você. Você vai arrumar recursos, você vai arrumar tempo, você vai buscar formas de encontrar tempo, você vai encontrar formas de encontrar guarida. O manancial de situações positivas surge dentro de você. Sabe, aquela pessoa que vivia momentos de escassez já não existe mais. Meu amigo, o vitimismo tem atrasado. E é esse elemento que está impedindo de você prosperar, de você vencer, que você suba de cargo, que você suba de nível, certo? E aí você fica se escondendo por trás da falta de recursos. Ah, talvez você diga, eu preciso de mais treinamento, eu preciso de mais curso. Imagina você dizendo, eu preciso me preparar mais, falta alguma coisa, falta recurso financeiro para implementar algo na minha preparação. Por exemplo, quantas vezes você não reclamou, mas você não fez nada para mudar aquilo? Eu quero te dizer uma coisa, você não foi criado por Deus para fazer coisas mecânicas, coisas pequenas. Você foi criado para ser grande. Meu amigo, você não precisa de nada disso. Existe algo grande dentro de você. Só que enquanto você ficar perpetuando comportamentos que vieram, talvez, dos seus pais, porque você via isso na vida dos seus pais, você via isso sendo feito por eles no dia a dia, você se coloca como vítima, as coisas não vão acontecer para você. A maioria das pessoas que eu conheço se coloca como vítima para querer a atenção das outras pessoas. Conseguir simplesmente a atenção de outras pessoas. Esse é um comportamento infantil. E o que acontece é que você não tem mais cinco anos de idade. Você não tem mais sete anos de idade. Você não precisa mais da instrução, do apoio ou do vínculo com seus pais. Rompa esses obstáculos da sua vida. A partir de hoje, busque o máximo. Só que para fazer algo grandioso, de fato, para atingir um nível incrível, você vai ter que passar por desafios. Por algumas provações. E diante desses desafios, dessas provações, você vai ter três possibilidades. E a primeira possibilidade, frente a um desafio, é você reclamar sobre aquilo. É você se vitimizar. E a segunda possibilidade, é você agir massivamente no que depende de você, e definitivamente resolver aquilo. E a terceira possibilidade, é você aceitar, que as coisas são assim. Pense agora, quantas possibilidades você tem. Se você parar para pensar e for sincero, você tem milhares, centenas de possibilidades. Coisas que você pode fazer. Perceba que existem diversas possibilidades, e elas são infinitas. Depois que você faz um mapeamento dessas possibilidades, você precisa entrar em ação. E não é uma ação frouxa, não. Que é uma ação massiva, de fato. Você tem que fazer uma, duas, três, dez, quinze, vinte vezes, a mesma coisa, repetidas vezes. Quem age de forma massiva, vai ter os grandes resultados da vida. As possibilidades são infinitas. E você vai ter que agir massivamente nessas possibilidades. O terceiro elemento, é saber que essa ação, vai te gerar resultados. Eu não quero dizer que esses resultados, vai ser maravilhosos de começo. No começo vai ser difícil, talvez você proponha algo que não vai ser aceito. Mas esse vai ser o ticket de entrada, né? O cartão de entrada, o cartão postal de entrada, para que você aja massivamente. Quando você age massivamente, e percebe que algum resultado realmente aconteceu, isso muda o seu resultado. Isso muda a sua crença. Você começa a acreditar mais em você. Tudo começa a mudar. Por conta justamente de você ter agido massivamente. Isso te faz agir mais massivamente ainda. Criar um vínculo de ação massiva. Querer prosperar e mudar cada vez mais. Mudando o mindset, mudando o comportamento, mudando a estrutura de vida. Cada vez mais rápido você tende a atingir resultados. Um ciclo que empodere você e que faça com que você adquira sucesso na sua vida. A partir de agora na sua vida, você não tem mais a primeira opção. Você não tem mais a opção de se vitimizar, de reclamar. Você vai ter desafios, vai ter dias difíceis, mas você vai agir massivamente. E você vai aceitar que os resultados acontecerão. E você vai ter uma certeza que isso vai acordar a pessoa muitas vezes imparável que existe em você. A pessoa que muitas vezes quis parar no tempo, mas que absolutamente nada atrapalhará as suas atividades. Porque agora você aprendeu que a reclamação, que o vitimismo não são armas para te fazer mudar de vida. E você vai ter que fazer mudar de vida. O sonho é grande como um coração de mãe E eu agradeço a geral que botou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas...